Eu vejo a natureza, riachos e campos, tudo verdejantes Olhando pro alto, contempla as estrelas tão belas e brilhantes No azul imenso, vejo o sol e a lua com seu esplendor Assim me alegro, porque eu também sou obra do Senhor A Ti agradeço, ó meu Criador Sinto Sua paz, amor tão profundo, a mim demonstrou Agora eu conheço a plena verdade Verdade de Deus Sou um grão de areia, em Cristo encontrei a felicidade Eu vejo a natureza, como é beleza em vilas formadas No romper da aurora, o sol vem nascendo, raios vermelhados Meus passarinhos, tão alegremente, começam a cantar Em forma de coro, me agradecendo a Deus Jeová A Ti agradeço, ó meu Criador Sinto Sua paz, amor tão profundo, a mim demonstrou Agora eu conheço a plena verdade Verdade de Deus Sou um grão de areia, em Cristo encontrei a felicidade A Ti agradeço, ó meu Criador Sinto Sua paz, ó meu Criador Sinto Sua paz, amor tão profundo, a mim demonstrou Agora eu conheço a plena verdade Verdade de Deus Sou um grão de areia, em Cristo encontrei a felicidade 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 Amém